Música Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje estamos, eu e o Luciano, num parque que se chama Horto Florestal e fica aqui na Zona Norte de São Paulo é de graça, é só chegar e é um lugar muito gostoso, gente um espaço pra você relaxar você pode fazer piquenique tem parque pra crianças aliás, vou até fazer aqui um protesto gente, por favor, façam brinquedos, né? balanços, gangorras, o que for pra adultos também por isso que os adultos vivem estressados porque não brinca, não se diverte gente, eu tenho 31 anos eu adoro um balanço, eu gosto muito de brincar, mas enfim tem um lago bem grande aqui, gente, tem um bichinho aqui do meu lado, só que ele pica enfim vou mostrar pra vocês, gente é um parque muito legal, é bem grande é muito bonito, né? Luciano, o Luciano tá aqui, ele já vai aparecer aparece aqui, dá um oi pro pessoal é... aí, ó, o bichinho enfim, gente, quando a gente namorava, né, Lu? e a gente morava aqui em São Paulo a gente vinha aqui algumas vezes é um lugar muito gostoso pra você relaxar tem, como é que fala, Lu? uma parte que é pra fazer musculação, né? aí é pra adultos também e é isso, gente tem um monte de bichinho aqui solto inclusive, como eu disse acho que é um ganso, é um pato que tá aqui do meu lado mas vou mostrar pra vocês tá ouvindo? mas é, gente é uma delícia é natureza, né? é uma beleza e esse lugar é a minha cara e a cara do Luciano, né? a gente adora lugares assim se a gente pudesse a gente morava num... aqui dentro mas, enfim então é isso vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que tem por aqui espero muito que vocês gostem então, se você quiser ver vamos lá com a gente bora lá e, gente olha aqui o bichinho que eu tô falando, ó bichinho tomara que ele não venha aqui me picar ai, ai, ó tá vindo outro aqui tá vendo? eles querem aparecer no canal mas é isso, gente vamos lá gente, olha que bonita essa parte do parque você entra, né? ali na entradinha que eu vim por ali, ó pela ruazinha ali aí, assim que você entra você vira assim à direita olha que beleza um lagozinho bem bonitinho aí, essas... essas árvores aqui, ó que delícia essa estradinha é muito gostosa, né? mas, enfim vou mostrar mais pra vocês esse parque é bem grande tem bicho um monte de coisa e vocês vão gostar bom, agora a gente tá aqui andando na estradinha e ela vai dar num lago bem grande que tem um monte de bichinhos por lá e eu vou mostrar pra vocês olha, essas árvores lindas ó, que bonita gente, olha que imagem mais bonita essas árvores com o céu bem azulzinho e aqui embaixo, ó onde tá minha mão aqui, ó fica um parque é até grande, ó tá vendo? vai até o lago lá do outro lado é bem legal e é isso aí gente, olha que inteligente a pessoa que bolou isso esse daqui é o muro do banheiro aí um artista ali Camilo fez essas figuras aqui de animais e fica muito legal vou afastar um pouquinho pra vocês verem ó que massa ali banheirinho aí não fica aquela cara, né? e ali do outro lado tem outro vou mostrar pra vocês é bem da hora peraí olha que bonito muito louco, né? e ficou legal o banheiro que aí tem uma cara de artístico na verdade é muito legal, né? legal e os bichinhos ficam soltos, né? Lu é é muito legal porque ai gente socorro socorro sai daí Lu que legal gente os bichinhos com soltos tem um ali que tá encarando o Luciano acho que ele quer direito de imagem Lu da hora, né? tem mais ali olha aí gente banquinho e o banquinho tá bem de frente olha lá olha que delícia é muito bom muito gostoso e o pessoal vinha aqui pra fazer caminhada também o parque tá cheio hoje é segunda-feira cedo o parque tá cheio de gente fazendo caminhada olha aqui ó, filma aqui o bichinho que delícia bonitinho filma ele comendo tá filmando? oi neném oi neném oi tem um atrás de você oi meu Deus pra vocês verem tem um avião passando ou seja é bem no meião da cidade mesmo, né? mas enfim deixa eu mostrar pra vocês onde a gente tá ó o tamanho do lago começa ali começa não, né? ele dá a volta, ó tá vendo que grandão? é muito gostoso aqui olha que legal tem uma ilhazinha ali, ó isso daqui que eu tô mostrando pra vocês é uma ilhazinha aí os bichinhos gostam de subir ali olha lá os patinhos nadando é bem gostoso gente e nós estamos aqui sentadinhos eu e o Luciano admirando um pouquinho essa beleza ó o céu azulzinho azulzinho sem nuvem nenhuma você viu, Lu? mas tá frio, viu gente? não se engane tá sol mas tá um pouquinho friozinho ai gente uma coisa que eu queria dizer pra vocês, né? todo vídeo eu faço assim meio que um uma moral da história, né? e a moral da história é se você quer sair da rotina se você quer passear um pouquinho relaxar São Paulo é uma selva de pedra como dizem mas tem lugares muito legais dentro da cidade tem esse parque tem o parque da Água Branca que fica próximo à Barra Funda né? pra quem conhece tem outros parques lá em Itaquera né? Zona Leste tem o Parque do Carmo tem vários parques na cidade de São Paulo que você pode ir pra fugir um pouquinho né? dessa correria louca que é essa cidade né Lu? aqui é muito legal você lembra que a gente vinha aqui? quando a gente namorava gente, olha que interessante esses toquinhos aqui eu acho que são raízes né? de árvores olha que legal tem um banquinho bem ali no meio engraçado, né? olha essa árvore olha a grossura do tronco gente olha o tamanho da bicha muito legal, né? ah, eu adoro adoro, 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 adoro olha, mais um lago são vários lagos são três, né? eu acho um grandão que foi o que eu mostrei pra vocês onde a gente estava sentado tem esse tem um ali do outro lado é bem grande como eu disse pra vocês vamos andar mais vamos andar mais gente, olha a casa casa antiga que bonita depois eu vou mostrar a parte de trás se puder entrar hoje porque tem uma piscina uns negócios assim e é bonito, né? uma casa assim meio que de fazenda é de fazenda na verdade, né? eu acho que esse parque era uma fazenda e ó aqui é a casa e estou bem aqui ó, nesse morrinho de grama e olha a visão que a casa tem nossa gente, que sonho imagina você morar num lugar assim ó a Luciana ali ó Lu! é gostoso, né gente? e é bonito ai, eu tô encantada eu já vim aqui outras vezes mas toda vez que eu venho eu fico encantada porque eu adoro gente, eu não sei o que aconteceu que as capivaras não estão aqui hoje aqui ó nessa parte ficava um monte de capivara pode ser que tiraram mas tiraram e colocaram aonde? um monte de capivara aqui as bichinhas meio bonitinhas assim, sabe? mas hoje não tem nada segundo a Luciana a gente está indo num lugar secreto agora secreto nada porque eu já sei onde que é gente pronto chegamos que lugar que é esse? Luciano parece a casa do Elf lugar secreto gente é olha que legal tá vendo? nos degraus aqui ó esses azulejos antigos bonito né? acho que paga o maior pau gente pra coisa assim antiga decoração retrô vamos lá é legal é tipo uma uma cabana cheia de coisas de madeira ó tem bambu tem tronco de árvore tá vendo? tudo aqui é assim ó os banquinhos são troncos de árvores aí tem aquele aliquete de cimento né? mas não dá um desconto ó que legal é assim um lugarzinho exótico né? você não vai encontrar aqui nada assim muito industrial é mais coisas naturais mesmo ó tá vendo? você vai encontrar coisas assim aqui aqui o pessoal tomava chá batia um papo não sei passava um tempo relaxava né? um lugarzinho pra relaxar e aqui também tem ó tá vendo? tem casa acho que era uma fase eu também acho e nossa é sinistro aqui ó um lugarzinho esses negocinhos de madeira não é por nada não mas parece daquele filme a bruxa de Blair não parece gente? tem esse lugar aqui legal aqui dentro e tem um outro um outro marco ali bem legal também de mostrar vamos lá? é a gente vai mostrar um lugar bem legal pra vocês é super interessante fica aí não pula não ó gente e o parque é todo sinalizado por exemplo quadra esportiva museu florestal cooper bica d'água piquenique como eu disse pra vocês que tem essas coisinhas aqui então é tudo bem sinalizado ó que delícia que delícia que beleza e agora a gente vai mostrar pra vocês uma coisa bem legal que a gente falou lá na casinha da bruxa opa quer dizer casinha do elfe sei lá olha que da hora tanto de bambu massa subida tá íngreme mas é gostoso quem gosta de caminhar também fala aí o que você tava dizendo do lugar do respirar fala aí fala aí Luciano fala que as pessoas querem te ouvir fala fala não ambiente não sei que tá falando esqueci ele tava dizendo que é um lugar bom fala 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 então você respira melhor só na cidade é muito poluído São Paulo você não tem uma qualidade boa de ar aí você tem esses espaços que você consegue sei lá renovar seu oxigênio seu pulmão é limpar os pulmões e ainda relaxar um pouco e até agora nada da gente mostrar o lugar que a gente disse que ia mostrar é porque você vai andando você vai encontrando um monte de coisa legal né aí você quer mostrar ai gente mas pra mim é como se vocês estivessem aqui ai tem vários bebedores de água se você precisar de água tá então enfim como eu tava dizendo né aparece um monte de coisa legal eu quero mostrar ué chegamos é aqui é um lugar comum né não tem nada né tem uma coisa legal aqui o que Lu olha aquela casa gente pra falar nisso essa daí é outra casa não é aquela que eu mostrei primeiro não muito louco né meu afortunado uma pessoa que mora num lugar assim demais é morava não mora mais tá chegando vamos fazer igual o burrinho do do Shrek lá do filme burro é um reino tão 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 distante aquele monumento quem conhece ah pera ai gente vocês vão ver do que se trata calma ai não desiste não olhando assim você não dá nada né você fala um teco de cimento é o que você fala olha que bonita casa ó vamos vendo curtindo o caminho gente sempre curtam o caminho porque a caminhada é o que mais importa isso daqui é um museu não me engano aqui ó olha que legal aqui passo trópico de Capricórnio uuuuh por isso que aqui é um país tropical né de clima tropical mas é isso uuuuh e lá está gente a casa e o trópico né Lu tô pensando né será que o cara que construiu a casa ele pensou vou fazer a casa na linha do trópico ou foi meio que aleatório e coincidiu né é mesmo ele chegou pro pedreiro e falou assim né olha o cara não o pedreiro falou você vai colocar a casa aonde né ah eu quero 23 graus ele ficou bem na linha assim né é porque fica certinho né na linha fica a parede do fundo né engraçado né gente é interessante ficou escuro aqui mas é isso que eu tava falando legal né já vi só e gente a gente já está indo embora hoje eu vim pra mostrar pra vocês né outro dia a gente volta com os meus sogros pra gente fazer um piquenique né Lu bom gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo desse vlogzinho aqui desse parque desse lugar gostoso e como eu sempre digo pra vocês tudo é possível né as vezes você quer passear relaxar levar sua família pra um lugar gostoso aconchegante você não precisa necessariamente ter dinheiro ou muito dinheiro não gente olha a gente só gastou a condução do ônibus pra vir pra cá eu e o Luciano você pode trazer um lanchinho sei lá gente qualquer coisa e ficar de boa sabe relaxar com a sua família então a mídia sei lá faça muito isso né que pra se divertir pra você aproveitar a vida você precisa ter dinheiro e gastar fortunas não gente tem coisas que vale a pena assim você gastar um pouquinho porque você quer fazer uma coisa diferente claro que sim não tô dizendo que não faça sim mas se você não tiver esse recurso não se preocupe não fique aí todo triste tem muita coisa legal que você pode fazer gastando quase nada e é isso gente vamos ser felizes e isso é o que importa e dá sim pra ser feliz eu sempre digo isso pra vocês e é a minha realidade não é nada forçado não é sei lá não tô inventando coisas não vocês não sabem como eu tô feliz de estar aqui como é gostoso assim sabe pra mim cada um tem o seu gosto mas é isso gente procurem aí sempre há possibilidades então é isso um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti